Gravei um vídeo mostrando como normalizar a pressão arterial usando apenas ervas medicinais. E quando eu gravei esse vídeo, eu estava usando esse aparelho para mostrar como estava a minha pressão arterial e alguém estava me perguntando onde eu comprei esse aparelho. Agora eu vou deixar na descrição deste vídeo para você ver onde eu comprei esse aparelho. Ele foi na loja, no site da China, vou deixar o link da loja na descrição ou nos comentários deste vídeo. Aí se você quiser dar uma visualizada para ver. E esse aparelho é muito ótimo porque além dele pegar bateria, ele também pode ser carregado através do notebook e também você pode usar ele diretamente usando o carregador de celular ou através da porta USB do notebook e do computador. Eu vou deixar o link. Ele vem sem bateria, só com cabo. E o bom desse aparelho para verificar a pressão é que ele não precisa de bateria só usando o cabo junto com um carregador de celular. Você tem, é claro, que verificar se o carregador do seu celular tem a voltagem de saída de 5 volts. Não coloque em carregador que é mais de 5 volts. Então, essa aí é a forma legal para você usar o aparelho sem usar a bateria diretamente na energia usando um carregador de celular. Então, vamos lá. E aí